Fala galera, estação anime de volta! A minha camisa hoje aqui ó, camisa do Yu Yu Hakusho, meu anime favorito meu parça! Me conta aqui nos comentários qual é o teu anime favorito, me conta aí, eu quero saber, me diz o anime e o motivo, tá ligado? Mas apesar da camisa do Yu Yu Hakusho, hoje a gente vai assistir Dragon Ball! Só que Dragon Ball meu parça, é outro anime que eu gosto muito, tá ligado? E velho, eu tô louco que volte mano, na moral, queria muito que voltasse aí, porque eu sei que o mangá tá um pouco mais avançado. Se um dia voltar a gente traz pra assistir aqui nesse canal, mas enquanto isso, bora assistir hoje um monte de animações de Dragon Ball! Bora fazer um tente não rir, então não é pra rir, beleza? Bora assistir aqui o primeiro vídeo, lembrando que todos os vídeos vão tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra você não me encher o saco falando Ah, eu não gosto de assistir, qual a sua reação? Caguei! Assiste sozinho aí nos comentários, eita, fotos do Goku e a Buma! Pra dizer a verdade, nunca pensei que ele fosse ficar tão bonito Ih! Mesmo sendo mais novo que eu Ih, alá, mano! A Buma tá finta, o Goku! Eu tenho que viver um amor proibido! Amor proibido! Mas... E o Vegeta? Você vai... Você vai lá pra porra do Vegeta, filha! Ih, rapaz, vai dar treta isso aí! Não atende não, não atende não, não atende não! Me diz uma coisa, Buma! Você sabe quando o Vegeta vem pra Terra de novo? Eu preciso saber! Ah, ele veio pra casa faz pouco tempo! Meu Deus! E volta mês que vem, ou só daqui a uns dois meses? Legal! Ué, esse Goku é uma safadinha, mano! Ih, alá! Mas você vai fazer isso porque eu quero você! Meu! Eu quero você! Como assim? Você e eu, todos os dias! Ô, Goku! Gente! Olha, tá bom! Escuta, pode me dar um beijo! Ih, alá, mano! Eu nunca fiz isso, mas vou tentar! Mas... Ele nunca... Diga que se apaixone por mim, mesmo que me ache muito atraente! Mano, como assim? Eles vão... Eu vou contar pro Vegeta, doido! Ih, alá! Mano, nem precisou! Ele já voltou! Vai dar uma treta enorme! Vai, Vegeta! E por que não me disse que estava aqui, Buma? Isso! O que ficou todo brazinho? Ah, eu já sei! Tá com ciúme! É claro que qualquer marido iria se sentir ameaçado! Cacaroto, cai fora! Cai fora, mano! E ele foi embora! E nove meses depois... Ah, não! Caramba! Olha só a filha do Vegeta! Não parece nada com ele! Na verdade, não parece com nada! E nem lembra ninguém! Ah, mano! Sacanagem! Insolente! Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante! Brincadeira, Vegeta! Ah, mano! Na moral, esses vídeos aí, velho! É impossível não rir, cara! Tá louco! Lembrando que se você gostou dos vídeos... Dá like aí, meu parça! E, alá! Haditz! Eita! Dragon Ball Z Cartoon! Bora ver como é que é esse rolê aí, cara! Lembrando que é tente não rir, então eu tô tentando fazer aqui sem corte nenhum pra vocês verem se eu vou rir ou não, tá ligado? Mas eu tô tentando não rir, eu vou me esforçar! Eita, que o Piccolo ficou muito estressado ali, que jogou uma pedra nele! Kurinin já morreu, mano! Tadinho dele, sempre morre! Lá vai! Vai dar mó treta aí! Ih, Gohan! Já era! Quero ver essa luta! Uai! Já? Muito estressado aí, ó, o Gohan! Quebrou a armadura, ficou bolado E toma ali! Ô, bicho burro, errou, né, mano? Tava parado ali, era só acertar Ah, segurou o Rabin! Ih, morreu os dois! Ok! E aí, levou o Gohan! O Gohan vai treinar com o Piccolo agora Meu Deus! E esse é o destino do Goku! Caminho da serpente! Comeu? Como assim? Vai virar um macaco muito louco! Ah, é o Donkey Kong! Ai, meu Deus! Lá vai o Goku! Enquanto isso, o Goku tá lá! Ok! Aí, ó! Foguinho, pá! Espadinha! Chegou no finalzinho! Olha pra cima! Lá vai ele! Tom! Uma desgraça! Aí, o Gohan tá um pouco mais forte agora! Chegou o Sayajin muito louco! Vegito, Napa! Ó, o Kaioken! Meu pai! O Gohan voltando! Meu Deus, véi! Ó, mano! Genkidama, véi! Pegou o poder de todo mundo! E aí, mano? Quero ver essa porrada aí que vai ter agora! Eita, doido! Que isso, mano? Tá comendo salgadinho aí, só na manha! Ó, o Napa aí chegou os caras muito loucos! O Yantia morreu logo! Morreu também! Eita, não! Já era! Só tirou a roupa dele mesmo! Sai daí, Curirim! Meu Deus! Aí, chega ele! Ah, não! É o Piccolo! Depois que chega o Cucu... Tá, verdade! O Piccolo se lascou aí! Agora! Toma de graça! Eita! Faleceu, mano! Aí, vem aquela famosa cena... Mais de 8 mil! Eita, comeu o Napa, doido! Vai pra casa! Vagabundo! Aí, ó! Mudou pro outro! Eita! Vamos untar, parece de graça! Ih, vai virar macacão! Não, ele vai dar o Kalikho primeiro! Kamehameha aumentado milhões... Com Kaioken... Embastecido... Muito louco, tá ligado? Eita, meu! Vai lá, Goku! Ficou mais forte! Rapaz, no anime não é bem assim, não, mano! Ele quase morre aí, pô! Esse peido a todo pra soltar o Kalikha aumentado milhão de vezes! Com Kaioken muito louco, voltou! Agora é macacão! Eita! Ah, vem um bichão daí! Ó, o menino vai lá e corta o... Muito bom, cara! Muito bom, velho! Aí, ó! O verdinho tá todo lascado, tá ligado? Vai lá, Cureni! Ele foi embora! É isso aí! É isso aí! Boa, boa, boa! Ainda tem mais! Eu sei que não tinha mais nada! Ah, na Mecunzei é isso aí? Aí, ó! O Freezer, pá! Pô, será que tem continuação, cara? Porque se tiver, eu quero ver, tá ligado? Gostei muito! Muito mesmo! Eu vi aqui o cara que faz e, a princípio, não tem continuação ainda! Bora ver se ele faz aí! Mas, deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal! Porque se tiver continuação, a gente vai fazer reação aqui no canal! Beleza, mano? Eu lembro que eu já vi esse daqui, mas eu acho que eu não vi ele dublado, tá ligado? Essa versão aqui é dublada, mano! Esse é o seu fim, Diren! Não, meu subestime! Essa não é a minha forma final! Ô, louco! Eu sou o Diren Vermelho! O Diren Vermelho! Muda, 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 muda! Muda, 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 muda! Maldito! Insolente! Como vai sua mãe? Como vai sua mãe? Meu Deus! Eita, peito na cara! Eita! Morde o peito dele, meu Deus do céu! Mas que poder é esse? É incrível! Kakaroto, você é tão forte e maravilhoso! Ah, meu Deus do céu! Caraca, o Black Power, velho! Não esqueçam de deixar o like no vídeo! Na moral, velho, essa paródia é muito boa! Mano, link na descrição do vídeo se você quiser conhecer o canal dos caras! Muito bom mesmo, velho! Na moral! Não acabou, não! Tem mais ideias pra gente ver aqui! Eita! É uma surpresa de... Ele ali olhando! Não imaginei que estaria aqui! Que maravilha! E, rapaz! Eu vi seus amigos! Os outros terráqueos! A esfera do dragão! A esfera, pô! Não, não! Essa é a de... Está falando desta esfera? Um de seus amigos terráqueos acabou de me treinar! Eita! Bandido! Você assassinou o Kuririn! Eita! Bandido! Se quiser que seja assim, eu posso voltar e assassiná-lo! Eita! Com arma e tudo, mano! O que acha? Pode me agradecer, porque tive a oportunidade de encontrar todas as esferas do dragão e perdoei a vida dele! Todas as esferas do dragão? Esse Gohan aí, mano! Ei, que objeto é esse na sua mão? O quê? Isso... Isto é um relógio e é meu! É um relógio aí! Um relógio! Como conseguiram chegar aqui com essa tecnologia que vocês usam pra fazer esses relóginhos? Como você é ignorante! É, então! O infeliz do Kakaroto também veio? Ele não veio porque a gente não sabia que tinha gente ruim como você neste caderno! Eu vou te dizer uma coisinha! Quando voltar pra Terra, diga pra ele! Impossível não rir! Essas parólias são muito engraçadas, mano! Vou fazer mais igual a essas, então faz o seguinte! Se inscreve no canal, deixa bastante like nesse vídeo aí! É nóis, meu parceiro! Falou, até mais! E pode ir! Tchau!